Eu acho que tem muitos traders que realmente acreditam que se eles juntassem um plano de trade bem desenhado e eles aplicam esse plano de uma maneira disciplinada, que isso deveria imediatamente começar a produzir resultados rentáveis. E, lamentavelmente, eu gostaria que fosse fácil assim. Eu gostaria que fosse tão fácil como se dar um plano de trade para um trader e esse trader ser disciplinado o suficiente para seguir esse plano de trade. Mas, lamentavelmente, não funciona dessa maneira. É quase como falar que uma pessoa que quer ser um jogador de futebol profissional, e então essa pessoa nunca jogou futebol antes, bem pelo menos, e um jogador profissional apoia essa pessoa e entrega um plano. E fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso para se tornar bom. Então, você tem que acordar essa hora, você tem que praticar tantas horas, você tem que ter a sua alimentação dessa maneira, você tem que fazer essas habilidades, e você tem que fazer isso e construir a experiência. Não é só porque você tem o plano e as instruções de um mestre, mesmo você aplicando isso de acordo com as instruções desse profissional, não quer dizer que você vai ser profissional, pensem nisso, pensem nisso relacionado com qualquer outra coisa, traders. Assim não é como a vida funciona. Isso é uma armadilha muito grande para muitas pessoas que tentam fazer isso. Eles pensam que lendo um livro, fazendo notas, pegando essas notas, e juntando tudo isso, e seguindo essas notas, que isso imediatamente deveria começar a dar resultados rentáveis. Tudo que você tem que saber é que trader não é uma atividade diferente de outras atividades na vida. E eu sempre uso a análise do esporte, a comparação do esporte, porque é muito, muito similar. Você tem que pôr tempo dentro disso. Você tem que se tornar experiente através da prática, através do trading. E é somente do outro lado dessa prática que você ganha experiência. E é somente do outro lado da experiência que você ganha sucesso. Você não consegue o sucesso antes de você praticar. Você não ganha sucesso mesmo tendo uma boa prática e um bom plano que você está fazendo. O plano não é o sucesso. O plano é somente uma ferramenta para ajudar você a ganhar a experiência necessária para depois você se tornar uma pessoa de sucesso. Então, você pode ter as melhores ferramentas, as melhores táticas, as melhores técnicas. Você pode ter as melhores instruções da planeta Terra. Mas, no final do dia, você tem que pegar essas ferramentas e você tem que criar a sua própria experiência com esses ensinamentos, com o seu trading. Você tem que pegar aquelas técnicas e as táticas que você aprende de um mestre e você tem que utilizar para construir sua própria experiência. E é essa experiência quando chega a um certo ponto que começa a produzir para você. O plano de outra pessoa não pode produzir para você. As táticas e as técnicas que você vê alguém usando com sucesso não vai ser transferido para você no dia 1. Entendem o que eu estou falando? Você tem que fazer isso, se tornar seu. Outra maneira que eu explico isso é assim. Você não pode fazer trade o que você não é. Você não pode produzir o que ou quem a pessoa que você não se tornou ainda. Então, se você não é experiente, um trader experiente ainda, então, como você pode produzir os resultados de um trader experiente? Pensem nisso. Façam uma pausa. Eu sou um trader inexperiente, mas eu quero os resultados de um trader experiente. Tem um atalho para isso? Desculpa, mas não tem. Você tem que se tornar um trader experiente primeiro. E você sabe quanto leva para você se tornar experiente? Demora bastante trading. Demora dois tipos de muito trading. Muito trade perdedor e, particularmente, muito trade ganhador. Muitos erros, muito sucesso, muitas falhas, muitas... Chegar num ponto de quebra, muita frustração, muita depressão, muitas manhãs querendo desistir. Tudo isso vai dentro do pote chamado experiência. E se você tem... Se você quer se tornar um mestre nisso, você tem que passar pelo ponto de quebra. Não tem nenhum mestre que passou por esse processo sem passar muitas vezes por esse ponto de quebra. é como se fosse, por exemplo, qualquer coisa, qualquer tipo de profissional. O domínio de algo vem com preço. Então, o que eu acho bem triste, principalmente na minha indústria, é que muitas pessoas entram e começam a ensinar quando eles não deveriam estar ensinando em primeiro lugar. E eles ensinam essa ideia de que você pode ter sucesso agora. E somente você sentando e pensando o que que na minha vida eu posso ter sucesso agora mesmo? Nada. Por que no trading ia ser diferente? tchau. 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 Tchau.